Gente, olha que delícia. Acabou de chegar aqui em casa. Pra gente, né, amigo? Que pra gente... Rapaz, é que me representou, viu? Pegar o prato, pegar o prato, pegar o prato. Deixa eu ver aqui. Gente, tá com a cara que é uma maravilha isso aqui, véi. Vou experimentar aqui, vou falar a vocês. Ainda veio uma sopremesa aqui, mas peraí, véi. Devagar, hein? Peraí, oxi. Mano, amigo, compa... Deixa eu falar a vocês, se você quiser fazer seu pedido, só você arrastar pra cima aqui, que você vai cair direto no WhatsApp lá. E você faz seu pedido, entrega a delivery. O que? O que você tá falando? Vem cá, tá se alimentando. Se alimente mesmo pra você pegar um corpinho. Engorda um pouquinho. E a unha já melhorou? Se a unha não cresce, véi? Não, é linda mesmo. Tá ficando bonito. Gente, tutorial novo. Todo dia passa isso no ô. É, que é leite de rosa junto com bicarbonato de sódio. Um pózão, você bota aqui no pózão. Uma pergunta que nunca calasse. Se a gente pode pegar um real aqui emprestado. Olha, é de brincadeira. Só um... Ô, eu sou... Jantando moeda, não quer dar nem 10 centavos a gente. Falar a vocês. Tá aí, véi. Tá aí, véi. Encostou no quarto. Você tá muito estressado. Aproveita, aproveita que a gente tá aqui pra moeda. Olha, ele é brincadeira, Miley. Jantando. Deixa eu falar uma coisa com vocês, que eu tô muito feliz. Minha TV chegou. Minha TV maravilhosa, que eu tava doido pela TV pra botar no quarto. Pra ter aquele conforto, que você assistir o que você quiser. Porque minha mãe só assiste novela. Então, aqui chegou essa belezura, rapaz. Vou assistir agora o que eu quiser. Vou botar na TV. E, gente, eu comprei pela Zoom. Gente, olha o valor que tá na Zoom. Essa TV maravilhosa. Eu vou botar aqui. Tá vendo o valor? Gente, esse aplicativo é maravilhoso, gente. Esse aplicativo. Gente, vocês lembram desse joguinho aqui? Vou testar aqui na TV agora. Falou que pega na TV. Bora ver. É, gente. Realmente funciona, rapaz. Vou jogar Super Mario. Ai, meu Deus. Pegou, rapaz. Gente, que maravilha. Aproveitei que o aplicativo me indicou o melhor lugar, a melhor loja, com o melhor preço. E fiz minha compra. Gente, volta essa história aqui. Baixa o aplicativo. Arraste pra cima. Procura o produto que você quiser. Você voltou. Vou comer de novo. Tem aqui a bada amanhã. O que é amanhã? Não, amanhã vai ser comida baiana. Graças a Deus vocês voltaram. Eu tava sentindo sua falta. Eu tava sentindo sua falta. Você tava sentindo falta da nossa comida, não? Seu tempero é maravilhoso. Eu não tava aguentando mais. Eu já ia falar mal a comida de outro, mas eu tava sentindo falta. É mentira, foi. Amanhã tem o que? Feijão? Amanhã eu vou sair. Pra onde? Pra algum lugar amanhã. Não pode. Em quarentena. Fica em casa. Eu sei que é mentira. Bacaruru, arroz e galinho de azeite. Você não pode. Tô lá, viu? Vou contar a Fran que a gente tá roubando as moedas dele. Fica pro cara. É nessa gaveta aqui, ó. Com chave, ó. Agora é essa aí. E tá rápido. Gente, não conte ele no story não, viu? A gente não fala nada. Não, me deu mais rápido. Não, me deu mais rápido.